Bom dia! A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Eu quero trazer uma mensagem especial para você, principalmente que se acha sem expectativa de vencer, porque tem a sensação de que você é fraco, de que você é pequeno, de que você não pode, que você não consegue. Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 11, diz o seguinte, Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Há muitas pessoas que desistem da sua caminhada, que desistem dos seus sonhos, porque se acham fracas, se acham incapacitadas, se acham sem forças diante daquilo que querem alcançar. Muitas pessoas deixaram de sonhar, talvez você seja uma delas, deixaram de acreditar nos seus sonhos, nos seus planos e propósitos, porque de repente olhou e disse, como eu poderei alcançar, como eu poderei realizar o meu sonho e conquistar aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero. Ah, eu me sinto fraco. Se você tiver a bênção de Deus, se você tiver a virtude e o poder do Senhor Jesus, essa situação que hoje você está vivendo, essa situação que hoje você está passando, ela pode ser mudada. Você não deve simplesmente, por ter uma situação agora que não é favorável a você, desistir de tudo. Você deve manter a sua confiança, a sua certeza no nosso Senhor Jesus. Até porque não existe ninguém tão fraco que Ele não possa fazer forte. Não existe ninguém tão pequeno que Ele não possa fazer grande. Ele pode tudo. Então, independente da situação que hoje você se encontra, independente da realidade que hoje você está, não deixe de sonhar. Não deixe de acreditar que amanhã pode ser bem melhor do que hoje. As situações, as circunstâncias de nossa vida não podem determinar como será o nosso futuro. O que determina como será cada manhã, cada dia, para cada um de nós, é a nossa fé, é a nossa confiança, é a nossa certeza em Cristo Jesus. Portanto, permaneça firme, não olhando para a sua força nem capacidade, mas olhando para a força e a capacidade do nosso Deus. E lembre-se, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Por isso, você pode sonhar com amanhã de vitórias, com amanhã de conquistas, de milagres, para a glória do nosso Deus. seja cristocêntrico. Amém.